Oi gente, eu sou o Victor, estamos aqui pra mais um vídeo de Free Fire Hoje eu vou tentar achar a Scar, que eu não achei no outro vídeo de Free Fire Tomara que eu ache, se eu não achar, eu vou ter que pensar em outro título, porque o título seria esse, tá? Vamos tentar achar, eu vou tentar não cair só na Clark Tower Eu vou cair uma vez, duas vezes, não sei Então vamos jogar Se você está gostando do vídeo de Free Fire, bota aí nos comentários E aí que eu posso gravar mais vídeos de Free Fire pra vocês, muito legais, tá? E aí que eu vou te ver? É só a minha avó falando, tá gente? Não liga, finge que nem é Que nem aparecer Não liga, finge que nem aparecer Vai, vamos tentar achar esse cara A gente já tá quase chegando Quase caindo na Cocteau Vamos tentar achar esse cara Tomara que eu ache Já achei um capacete É uma SKS? Não, calma, deixa eu ver Ah, não é, não é SKS Não, calma, deixa eu ver Ah, não Tem gente por aqui Ah, achei uma amp que é uma arma muito boa Se alguém achou, mas cai primeiro do que eu Achei Só me chamar a atenção Como eu morri O cara não deu um tiro em mim Isso não é possível, não Ai, meu Deus do céu Eu quero achar a Scar Não vai Eu vou tentar cair em outro lugar Pra achar a Scar Mas eu fico Mais na Cocteau Desculpa, gente Eu falei que eu vou cair em outros lugares Mas eu vou cair Só essa vez Só essa vez na Cocteau Pra tentar achar Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não escutei o que ela falou. Beatriz, dá pra parar? Eu tô tentando gravar. Ah, morri. Não é possível. Não é possível isso. Não é possível isso. Eu morro, 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 mas não acho escarro. Eu não matei um. Eu não matei um. Uma pessoa. Eu vou apoiar a minha folha. Eu vou apoiar a minha folha, se não, eu vou apoiar, tá? Não dá com a Beatriz. A Beatriz que fala muito da hora. Vai, vamos tentar achar esse cara, gente. Eu vou pra sala, porque a Beatriz tava falando sem parar. Eu vou apoiar a minha folha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vamos tentar achar esse cara. Tomara que eu ache, né? Tá difícil pra caramba. Demais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não é possível. Quando eu peço pra viscar, não vem. Tchau, tchau. Achei, 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 achei. Finalmente. Achei a Scar. Nossa. Achei, achei, achei. Agora eu vou tentar matar geral. Eu não acredito nisso. Eu não vou deixar Sky por nada aqui. Eu não vou deixar Sky por nada aqui. Quando eu achar kit, essa foto eu vou achar bastante kit de médica e eu vou sair daqui. Achei a Scar. Achei a Scar. Nossa, eu não tô nem acreditando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, não liga pro barulho não, mas... Não liga pro barulho não, tá bom, porque... Tá meio difícil de gravar, né? Porque algumas pessoas não deixam. Não liga pro barulho não, ó. Não liga pro barulho. Não liga pro barulho. Se nessa casa não tem kit de médico, não liga pro barulho. Tá meio difícil de gravar a sua cabeça. Ah, não liga pro barulho. Olha aqui. Não achas que é meu dever, agora com esse que matou o meu rei e prostituiu a minha mãe, é que o líder foi entre a eleição autônoma e as minhas esperanças... Eu vou ter que deixar algumas coisas. Pronto, agora tá todo mundo feliz. Muito bom, agora já tá molhado, vou comer agora, vou ficar curtindo. Achei mais um. Eu acho que já tá ótimo. Se eu achar mais um kit de médico, aí vai tá ótimo. Putz, eu vou segurar ele a diminuir até sair daqui. Nossa, eu nem vi que eu tava com um kit de médico. Agora vamos sair daqui de carro. Ah não, eu morri! Eu morri! Nossa, não é possível que eu morri. Tá bom gente, mas já tá ótimo. Já deu, eu acho que já deu bastante tempo de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu pelo menos, eu já, eu cumpri meu propósito, eu quero achar a escada. Valeu, falou e tchau! Tchau!